1ª Tessalonicenses 4 Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. 2ª Tessalonicenses 5 3ª Tessalonicenses 5 Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, 2ª Tessalonicenses 5 Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.